Já faz dia, olha aí Henrique Olha o tamanho da bichona Olha aí, ó Olha o tamanho da criança, meu irmão Fazer ela voltar Olha aí, ó Que agora ela vai Ei, para lá, para lá, para lá, para lá Ei, ela vai dentro do teu carro aí, sai daí Aposta o carro aí, ó Vai, vai para dentro de tu aí, ó Rapaz Rapaz, faz tempo que está tentando atravessar, ó